O conteúdo, ou seja, o PLC1 quer dizer Pre-Launch Content, o conteúdo pré-lançamento, e o PLC1, a parte mais importante que eu quero frisar, ou seja, o título, o grande título do PLC1, que é o primeiro dia de conteúdo gratuito, é sobre a oportunidade. O que é sobre a oportunidade? Nós, ao longo do PLC1, o grande tema, nós temos que demonstrar às pessoas que estão a assistir qual é a grande oportunidade que realmente têm, ou seja, com esta Masterclass, ou seja, ao longo deste evento gratuito, e, posteriormente, o que é que vai acontecer para além do evento gratuito, ou seja, qual é a grande oportunidade que existe no mercado que eles ainda não têm esse conhecimento. E é sobre isso que se foca o PLC1.